Boa tarde a todos que ainda não conhecem esse evento que a gente oferece aqui, é o Memória da Informação. Ele acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, e sempre com o tema da preservação, ligado aos acervos, agro-teconomia, arquivologia, museologia e arquitetura. E hoje, o convidado de hoje é Marcelo Lima. Ele teve uma passagem aqui, não sei qual o ano mais, enfim. Um ano atrás, como estagiário do LACRE, do Laboratório de Restauração. Meu nome é Dimar, para quem não conhece, Dimar Gonçalves. Então, Marcelo é bibliotecário, conservador e defendeu agora recentemente o mestrado em bens culturais e projetos especiais, isso, na Fundação Getúlio Vargas. Então, temos o prazer de recebê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite do Edmar para participar desse evento. Agradecer a todos vocês que pararam um pouquinho o que estavam fazendo para vir aqui conhecer um pouco mais sobre a minha pesquisa. A Cuca, não é, Cuca? A palavra obrigado saindo da minha boca para a Cuca já está virando um clichê, não é? Eu já não tenho mais criatividade para agradecê-la. Eu sei que você não faz questão, mas você foi muito, é, foi e é muito importante na minha formação. Obrigado por tudo que você fez e tem feito por mim. Agradecer a presença dos colegas aqui, da minha equipe, da Fiocruz. Estão todas aqui, obrigada pela presença. E vou dar início aqui. Esse foi o programa da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Pesquisa de Documentação e História Contemporânea do Brasil, do CPDOC. Programa de pós-graduação em História Política e Bens Culturais. O título é Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais. O título da minha dissertação é Biografia de um Livro Raro, Manuscrito Jesuítico na Biblioteca de Oswaldo Cruz. O meu orientador, o professor João Marcelo Maia, a minha banca, a professora Maria Luíza e a professora Verena. E a minha defesa foi no dia 30 de março de 2016, bem recente. O objeto da minha pesquisa é a motivação. Enfim, eu sou servidor da Fiocruz, estou há relativamente pouco tempo, por volta de quatro anos, e eu participava de uma comissão, porque nós montaríamos uma exposição em comemoração aos 115 anos da Fundação. A intenção seria criar uma exposição onde nós pudéssemos expor vários tipos de acervos, bibliográfico, documental, museológico, enfim. E eu participei de algumas reuniões e, nessas reuniões, alguém havia falado sobre o formulário médico. Se eu não me engano, a chefe da Biblioteca de Obras Raras, a Maria Cláudia Santiago. Ela falou por mais de uma vez sobre o formulário médico, se exporirmos ou não. Enfim, eu percebi que havia uma preocupação com a exposição ou não. E eu não sabia o que era. Ao término da reunião, eu fui perguntar para ela, Maria Cláudia, o que é o formulário médico? E ela me respondeu até em um tom de reprovação, você não conhece o formulário médico? E eu achei muito interessante a forma como ela falou, porque ela me falou do livro já como sendo algo muito importante, já consolidado dentro da instituição. E eu deveria saber o porquê, deveria compartilhar dessa espécie de aura que esse livro proporciona. Fui até a biblioteca, conheci o manuscrito, enfim, fiquei encantado também com o livro e decidi que eu usaria como tema da minha dissertação. Eu não sabia ainda qual o foco, como eu trataria a questão do livro, mas eu queria falar sobre ele porque eu achei muito interessante. O formulário médico é um livro manuscrito de 1703, escrito pelos jesuítas. Ele tem por volta de 225 páginas, encadernado, e é uma reunião de receitas médicas. Os inacianos escreviam essas receitas que pegavam de outras literaturas. Depois eu vou falar um pouquinho de como foi formada a arte médica desenvolvida por eles. E aí surgiram alguns questionamentos do tipo, por que esse livro é considerado um dos mais importantes da coleção? O que ele desperta? Qual a importância que o livro oferece com relação ao seu conteúdo? Ele é importante por quê? Ele é uma obra rara, mas é uma obra rara só pelos seus aspectos físicos? E a questão do conteúdo? Porque, assim, me pareceu a princípio que ele é um livro importante por ter sido produzido pelos jesuítas. Isso já é um fato suficiente para que esse livro tenha essa importância. Mas, com relação ao conteúdo, eu percebi que o conteúdo ainda era pouco divulgado. Eu não encontrei nenhum documento, nenhum artigo que alguém tivesse tratado do conteúdo do objeto, do tipo de informação que ele pode proporcionar. As marcas que ele possui, as marcas da passagem do tempo, porque é um livro de 300, 400, 500 anos que tenha chegado até nós, ele possui uma série de marcas. Então, o que eu poderia descobrir através da análise desse livro? O que ele podia me contar sobre a história dele? E a sua ligação com a instituição? A abordagem bibliográfica. No meu título já está escrito biografia de um livro raro. E algumas pessoas me questionaram, mas por que biografia? Inclusive, na qualificação, uma das professoras da banca me disse, por que não história? Por que biografia? E surgiu a ideia de fazer uma biografia através de um artigo que nós tivemos acesso em uma das disciplinas, que é um artigo muito bacana, eu recomendo a leitura, eu tenho uma referência depois, se alguém quiser eu posso enviar. É a biografia cultural das coisas, mercantilização como processo. Na verdade, é um texto da área de antropologia, que o autor discute o processo de mercantilização enquanto um processo cultural, enquanto um processo cognitivo cultural. Mas ele diz, sim, que é possível fazer a biografia dos objetos, que uma coisa não é só um objeto, ela é culturalmente sinalizada como sendo algum tipo de objeto. Então, através dessa perspectiva, eu posso falar do livro não só como objeto, mas o livro possui relações com as pessoas, com os meios onde ele está inserido, e através das pessoas, por meio dele. Então, eu achei bacana essa abordagem, porque eu posso falar sobre o meu objeto, sobre vários aspectos e a relação que ele mantém com a instituição e com as pessoas que com ele mantêm o acesso. A estruturação. Eu começo falando do formulário médico, com uma descrição meramente física, bem detalhada do livro, das suas medidas, da forma como foi escrito, do tipo de caligrafia, do tipo de pigmento utilizado para a escrita, do tipo de papel, encadernação. Depois eu faço uma análise do conteúdo, e essa análise do conteúdo, na verdade, eu utilizei como se fosse uma extensão da descrição. Porque, como eu verifiquei que havia uma lacuna com relação ao estudo do conteúdo em si, eu quis fazer uma pequena análise do tipo de informação que a gente pode obter através do estudo desse manuscrito. Então, eu peguei 14 receitas que eu julguei significativas, de acordo com a literatura especializada sobre os jesuítas, e fui utilizando as páginas do manuscrito como prova do que me dizia a literatura. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor e, no final, eu vou mostrar para vocês algumas fotos, porque a gente fica na curiosidade, vocês podem ficar tranquilos, porque, no final, eu vou mostrar umas fotos do livro, pequenas partes de descrições. A análise do conteúdo, que eu utilizei como um complemento da descrição. à restauração. O que acontece? Como eu me propus a fazer a biografia desse livro, que, para mim, eu estou entendendo também como contar a história desse objeto, eu verifiquei que ele foi restaurado. Então, eu não podia deixar passar. Eu tinha que falar da restauração, porque foi um processo que interviu na estrutura do livro, que mudou as suas configurações, enfim. Então, eu busco analisar esse processo de restauração. Eu tive acesso ao processo. Enfim, vou falar um pouquinho da restauração. E aí é que a gente pode discutir um pouco sobre a questão da restauração, como ela deve ocorrer, quais são as responsabilidades sociais das empresas que fazem esse tipo de trabalho, dos gestores de arquivos, de bibliotecas que solicitam esse tipo de trabalho, e o que a gente tem que ficar atento na hora de dar prosseguimento a um processo como esse. Depois, eu falo um pouco da trajetória do formulário médico na Fundação Oswaldo Cruz, porque o meu limite temporal, o meu corte temporal, foi a biografia desse item dentro da coleção do Oswaldo Cruz. Ou seja, a partir do momento que ele entrou, começou a fazer parte do acervo. Até porque eu não tinha como cobrir um período tão grande. Eu não sei por onde esse livro esteve, por onde ele passou. A gente tem uma pista. Na primeira página dele está escrito Encontrado em uma arca da Igreja de São Francisco, de Curitiba. É bem interessante porque, quando os jesuítas foram expulsos, esse tipo de literatura meio que desapareceu. É muito difícil a gente encontrar livros com essas características, livros manuscritos com receitas médicas. E talvez esse seja o motivo de ter chegado até nós, de ter ficado, de repente, guardado em uma arca, escondido, e dessa forma, preservado. E as considerações finais, eu falo um pouquinho, eu faço uma análise e fiz um pouco diferente, porque é uma obra rara. Mas eu deixo para falar de obras raras na conclusão para introduzir um dos principais autores, para tentar responder à pergunta por que eu considero ou por que a gente considera esse livro um dos mais importantes da instituição. tento achar uma resposta. Por que ele é tão importante? Por que ele é tão significativo? E, através de um autor que eu estudei, eu encontrei meio que uma resposta, ou pelo menos um caminho que indique, que explique um pouco desse pertencimento. desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, análise do manuscrito. Eu fiz essa análise muitas vezes, eu voltei na biblioteca muitas vezes. Enfim, a Maria Cláudia Santiago, ela não pôde vir, não está aqui hoje, mas eu considero que ela é quase uma coautora, porque ela me fornecia informações superimportantes, das quais eu não conseguiria ter desenvolvido a minha pesquisa. Ela é muito interessada por esse livro, ela gosta muito desse livro. Eu já tinha tentado anteriormente procurar algumas informações e me forneceu informações superimportantes, até caminhos que ela começou, que ela iniciou, eu percorri. E é interessante, porque sempre que eu tinha uma questão, eu voltava no livro. Na primeira análise, eu peguei o livro e comecei a conferir todas as páginas até o final. E sempre que eu tinha um questionamento novo, eu voltava no livro, eu tinha informações novas. É impressionante. A partir do foco que eu escolhia, o livro me dava as respostas. Eu falo muito isso e vou falar mais de uma vez. Eu costumo pensar com os livros como algo estático na estante, aguardando só para fornecer uma informação. E o livro é o nosso objeto de trabalho, de conservador, de bibliotecário. E percebemos que o livro é mais do que um objeto estático, que ele é um organismo vivo, que possui uma relação com as pessoas que utilizam, com a instituição. Até por isso eu quis usar essa focagem da biografia para poder me dar um pouco mais de liberdade de falar desses diversos fatores. Porque esse trabalho me deu a possibilidade de trabalhar com diferentes focos. E o grande desafio foi fazer com que ele fizesse sentido no final. Não parecesse que são vários trabalhos em um. Com essa abordagem biográfica, eu consigo falar um pouquinho sobre cada aspecto, mas, de uma forma geral, há um conjunto. As pesquisas... O meu trabalho foi basicamente feito através de pesquisas que foram exaustivas e cansativas. Nos arquivos da COC, da Biblioteca, de Manguinhos, bases de dados, sites... Tem um momento no meu trabalho que eu começo a me questionar a partir de quando esse livro começa a se tornar conhecido. Quando ele começa a ser citado em publicações, em banners, em sites institucionais... E aí eu fui verificando. Então eu tive que fazer uma pesquisa, porque eu consegui localizar citações do livro em artigos científicos, em trabalhos acadêmicos, em sites, em reportagens de jornal, de revistas. Então eu tinha que procurar em quase todos os meios de comunicação alguma referência a esse objeto. A bibliografia consultada também foi um grande desafio, porque o que eu sabia sobre jesuítas é o que a maioria das pessoas sabe, relacionado à catequização. Mas depois eu percebi que é muito maior do que isso, porque os jesuítas, na verdade, atuaram em várias frentes, na educação, na cultura, eles ensinavam os índios a cultivar, ensinavam ofícios, enfim. E a arte médica foi um dos grandes fortes que eles desenvolveram no Brasil. Em algumas áreas eles eram os únicos suportes relacionados à saúde. E como eu não tinha nenhuma experiência, para mim foi um grande desafio, porque eu tive que ler uma vasta bibliografia relacionada aos jesuítas, à conservação e restauração, porque eu faço análise do processo de restauração, e muito importante também a literatura com relação à história da instituição. Estou na Fiocruz relativamente há pouco tempo, e para mim foi muito enriquecedor, porque eu tive acesso à história da instituição. Eu conversei com muita gente. Eu acho que foi um trabalho feito a várias mãos, porque eu tive um apoio imenso de colegas de trabalho, pessoas que já estão na Fiocruz há mais de 20 anos, de 30 anos, que trabalharam com o livro. Enfim, eu tenho uma colega de trabalho, que é a Anunciata Sauada, que me ajudou imensamente, porque ela trabalhou com esse livro na década de 70. Então, várias informações importantes eu não tinha na literatura. Então, eu tive que buscar através de conversa com as pessoas que tiveram acesso a esse documento. E aí eu faço um questionamento sobre o que é o formulário médico, mas não na questão física propriamente dita, mas na questão do conteúdo. E essa é a análise que eu faço no capítulo 2. Quando eu peguei, a partir do estudo da literatura, os autores me diziam que os jesuítas utilizavam elementos da flora e da fauna utilizadas pelos índios, que os jesuítas compartilhavam informações entre eles. Então, eu fui pegando no livro receitas que eu julguei significativas de todos esses processos. Depois, eu fui fazendo uma análise de cada. Eu fiz a descrição das receitas e uma análise de cada uma delas relacionadas com a literatura. Então, eu usei as páginas do livro como prova. É um exemplo. Na literatura, eu tive acesso à informação de que os jesuítas compartilhavam informações médicas entre eles, que eles tinham uma importante rede de compartilhamento de informações, que eles trocavam. Essas receitas eram elaboradas pelos inacianos e alguns criavam as receitas e enviavam para os outros colegas de outras reduções, de outros países, que copiavam também nos seus livros. Então, esse tipo de documento era um livro que era produzido à medida que eles iam trabalhando. Então, dá aí também esse caráter de único para o livro. Porque a gente tem poucos exemplares. Eu só conheço um, que é um livro com um título enorme que depois eu vou ler para vocês, que está em Roma. Foi um livro também com as mesmas características de formulário médico, uma reunião de receitas médicas de 1766, o nosso é de 1703. E o Serafim Leite, que é a referência, era um jesuíta e escreveu sobre a história da Companhia de Jesus, ele fala sobre a triágra brasílica, por exemplo. Foi um medicamento muito importante produzido pelos jesuítas. e só se conhecia a receita da triágra desse manuscrito que está em Roma. E nós temos a receita da triágra no nosso livro. Exatamente como eu tive acesso à receita do livro que está em Roma e é a mesma receita escrita da mesma forma. Então, com isso, eu desenvolvo que realmente existiu esse compartilhamento de informações com a utilização de produtos utilizados pelos índios. Eu vou lá e recupero receitas que têm óleo de copaíba, porque na literatura fala-se muito do óleo de copaíba, que era utilizado há milênios pelos índios e que depois os europeus começam a utilizar. Então, eu vou lá no livro e busco receitas que têm utilização do óleo de copaíba para provar essa relação da utilização de elementos dos índios na arte médica dos jesuítas. E assim foi com várias outras receitas. Mas é importante frisar que eu não sou especialista em jesuítas e eu não sou historiador, que a minha análise é uma análise superficial, é quase provocativa. Eu me lembro que, na qualificação, uma das professoras questionou uma análise que eu fiz. E, quando eu saí, eu fiquei pensando que era exatamente isso que eu queria. Eu queria despertar. Porque, no final, ela disse que a minha vontade era sair daqui e lá para a Fiocruz para ver esse livro. E ela comentou também que ela não sabia, se numa época determinada se chamava Brasil, ou Grão-Pará, enfim. Eu não me lembro muito bem, mas ela própria encontrou uma receita que dizia produzida no Brasil. Então, ela ficou, bom, mas como é que está escrito produzida no Brasil? Então, é uma série de questionamentos que surgiram a partir de uma fonte que eu ofereço. Então, essa era a intenção. A intenção do segundo capítulo, que é a descrição dessas receitas, é exatamente essa. falar um pouco mais do livro, mostrar o tipo de informação que ele pode oferecer, uma forma também de divulgar, e que outros pesquisadores, especialistas, historiadores, comecem a pesquisar no livro, desenvolver análises de acordo com a historiografia, enfim, trabalhos consistentes. Uma outra questão bem interessante, que vale eu comentar, é que, com a literatura, eu percebi que a relação dos jesuítas com os pajés era uma relação de embate. 100% da literatura que eu tive acesso descreviam essa relação de embate entre eles. e que, claramente, inclusive, eu tive acesso a obras que relatavam cartas jesuíticas e onde eu pude ler que os jesuítas chamavam os pajés de feiticeiros. A princípio, eles tentavam convencer e converter os pajés, porque a conversão do pajé significava quase que a conversão de toda tribo. Mas, quando não era possível, vários subterfúgios eram utilizados, embate, há histórias de pajés que foram expulsos, poucos casos também de pajés que foram assassinados e tudo mais. E eram tratados dessa forma negativa, como bruxos, feiticeiros, mas feiticeiro é a palavra mais utilizada, é a classificação mais utilizada para definir os pajés. Sempre de forma negativa. E tem uma receita no formulário médico que diz, conseguido a muito custo através de um grande feiticeiro. Aí eu me questionei, bom, se a literatura diz que era uma relação de embate, que eles eram inimigos, não é? E por que ele usa conseguido de um grande feiticeiro? Porque é uma classificação positiva. Ele copiou a receita, tem a receita no livro, para a cura de uma determinada doença. Foi fornecida pelo feiticeiro. E eu fiquei pensando, mas não poderia ser um feiticeiro que foi convertido? Mas, se fosse convertido, não teria classificação jesuítas como feiticeiro. E aí eu questiono que talvez essa relação pode não ter sido de embate o tempo inteiro. E aí a professora da banca também questionou, disse, não, mas pode ser um feiticeiro de um outro lugar, que não era... sabe? Então, esse tipo de discussão é uma discussão muito interessante, que surge através do estudo desse livro. Então, o que eu quis mostrar é isso, que o livro oferece para a gente várias formas de conhecimento, várias... É uma fonte rica de informações a respeito sobre a sociedade da época, sobre os jesuítas, da construção da arte médica por eles executadas, porque é perceptível na literatura a mudança no foco da construção da medicina jesuítica a partir do contato dos índios. Da questão dos produtos do Brasil, existem na literatura várias farmacopéias que citam produtos exclusivamente do Brasil, que foram publicados em farmacopéias na Europa. Enfim, o compartilhamento de informações e de ervas daqui que foram passadas para lá. A questão dos segredos. É muito bacana a questão dos segredos, porque a triágara brasílica, por exemplo, foi um dos principais medicamentos produzidos pelos jesuítas. Um dos autores me diz que foi a segunda maior fonte de renda, porque era uma panaceia, uma espécie de reunião de ervas e de frutos. São 27 ingredientes, dos quais 25 só do Brasil. Foi criado no Colégio Jesuítico da Bahia. Isso está na bibliografia, enfim. E que eles produziam a triágua brasílica, que era um medicamento que servia praticamente para tudo. E que foi exportado, foi vendido na Europa e fez um enorme sucesso. E que, quando os jesuítas foram expulsos, houve uma caça pela receita da triágua brasílica. E não encontrou, ninguém conseguiu encontrar a receita que o Serafim Leite diz que possui lá no Livro de Roma e que agora a gente tem essa receita no nosso livro. Porque os remédios segredos eram produzidos por alguns jesuítas, porque não podia ser publicado, porque outro podia fabricar o mesmo remédio. E a gente tem relatos também na literatura dos jesuítas se reportando à Corte Portuguesa a respeito dos remédios que eram falsificados ou de remédios que eram vendidos com o mesmo nome dos remédios produzidos por eles. Enfim, há uma série de questões da arte médica jesuítica que eu trato nesse segundo capítulo, pelas informações que o livro me oferece. Eu gostaria também de dar uma informação aqui que eu deveria ter falado antes. Eu não sei se alguém tentou procurar a minha dissertação ou se alguém tiver interesse agora, vá tentar procurar. A Fundação Getúlio Vargas disponibiliza no site da instituição, do CPDOC, todas as dissertações dos programas de mestrado e doutorado. Mas, especificamente, a minha ainda não está disponível. Por quê? Nós temos um projeto na Fiocruz de transcrição e uma publicação em facsímile desse livro. Inclusive, foram convidados autores de fora da área que vão falar sobre algum aspecto do livro. Acho que até o Edmar participa também desse projeto. Não é, Edmar? É. Enfim. E aí, para não ter um conflito de interesses com a editora que exige que o material possa ser inédito, eu empugnei temporariamente a publicação da minha dissertação. e, a partir da publicação do livro, até a dissertação vai estar disponível. Mas, quem tiver algum interesse, enfim, fala comigo que a gente vê como é que a gente pode fazer. Eu posso disponibilizar de repente. Enfim. Depois, aí eu fecho essa primeira parte de descrição. Descrição física e a descrição do conteúdo. Como se fosse... Eu utilizei a descrição do conteúdo como se fosse uma extensão da descrição do livro, que eu faça a descrição do físico e do conteúdo. Depois, eu vou falar sobre o processo de restauração. Porque, como eu estou fazendo a biografia desse livro, eu não podia deixar de falar sobre o processo de restauração que eu julgo muito importante na história desse objeto. E aí, eu trouxe aqui três questões para a gente pensar um pouquinho antes de dar início a esse estudo. Antes de iniciar qualquer ação de intervenção em uma obra, o conservador e o historiador deve colher todas as informações capazes de gerar e salvaguardar o conhecimento a respeito. Além de levar a cabo um acurado exame de sua composição o estado de conservação. Restar a um livro aquele era quando foi feito é falta de respeito com sua história. Penso que temos que aceitar um livro de maneira como o recebemos das gerações passadas. E, até certo ponto, os danos de desgaste refletem essa história. De modo como vejo, meu trabalho é torná-lo estável o suficiente para que possa ser manuseado com segurança e estudado. Só conserto que for absolutamente necessário. O restauro constitui um momento metodológico do reconhecimento da obra na sua consistência física e na sua duplice polaridade estética histórica, com vista à sua transmissão para o futuro. O restauro deve objetivar restabelecer uma unidade potencial da obra de arte, até onde for possível, sem produzir uma falsificação histórica ou artística e sem apagar todo o traço da passagem do tempo deixado na obra de arte. Enfim, por que eu falo sobre isso? Porque, quando eu fui analisar, eu descobri que o livro foi restaurado, até porque dá para perceber que a encadernação é nova, não é uma encadernação da época, ele está acondicionado e tudo mais. E me vejo a questão, por que a gente restaura? Eu começo esse capítulo fazendo essa pergunta. Por que se restauram livros e documentos? Eu sou conservador e restaurador, eu posso responder com facilidade. Na minha concepção, eu penso que a gente restaura um livro quando ele não oferece condições de ser manuseado, de ser consultado, quando a sua estrutura física está comprometida, ou sua legibilidade, enfim. Mas essa questão não é tão clara para as pessoas que são responsáveis pela gestão de acervos para bibliotecários, arquivísticos, nem porque eu penso que seja culpa deles. Eu tenho a minha posição, eu acho que as pessoas que são responsáveis por acervos não precisam ser conservadoras e restauradoras, mas elas precisam conhecer o mínimo o que pode causar esse tipo de processo nos livros. Não deixa de ser uma responsabilidade também. Assim como se eu tiver um filho, eu não preciso ser médico para saber se ele subir numa aba, ele pode cair e quebrar o braço. Então, esse cuidado é um cuidado que deve surgir, a princípio, da instituição, das pessoas que são responsáveis. tanto no cuidado físico quanto a questão das marcas que os livros oferecem, das marcas de uso, das marcas da passagem do tempo. Uma outra questão que eu quero deixar bem claro antes da início é que a minha análise em nenhum momento objetivou encontrar responsáveis. Eu não quis identificar quem fez o processo, quando foi feito o processo, quem foram os responsáveis. A minha intenção não é uma crítica ao trabalho executado. A minha intenção é a análise do processo de restauração de acordo com o que a literatura especializada me diz que tem que ser. Porque assim, não é uma crítica à minha instituição, você vai criticar a sua instituição. Não, não vou criticar a minha instituição. Eu trabalho em uma instituição pública onde os documentos são públicos, estão liberados para consulta. E eu faço uma reflexão que serve para a gente pensar no futuro que só tem a acrescentar. Eu não cito o nome de ninguém, nome de responsáveis, enfim. Eu acho realmente que o livro deveria ser restaurado, porque eu tive acesso a... a Nunciata, que trabalhou com esse livro na década de 70, e me disse como ele estava. Ela me disse que o livro estava em frangalhos, completamente solto, com muitos buracos. Eu acho realmente que o livro deveria ter sido restaurado. Ele foi restaurado dentro, de uma forma geral, foi uma boa restauração. Ele está lá disponível, a gente tem acesso. Tem alguns problemas que, como conservador, restaurador, eu identifico, mas que uma pessoa que não é da área pode não identificar. Mas a minha análise é mais com relação à documentação do processo. Então, não é uma análise para criticar trabalho de colega, até porque a Fiocruz tem... A questão da preservação está na história da instituição. A prova disso é a COC, Unidade Técnico-Científica da Fiocruz, responsável pela preservação da memória institucional, que faz a gestão de preservação dos acervos arquitetônicos, arquivísticos, museográficos, fotográficos, enfim. Nós, do CICT, fazemos a gestão de preservação dos acervos bibliográficos. E a gente tem uma sessão de preservação que eu coordeno agora, mas ela já existe há mais de 20 anos. Então, todo esse processo de preservação, isso foi uma construção, foi muito bem construído. A gente tem pessoas que não são restauradoras, bibliotecários que têm uma consciência muito interessante sobre a restauração, que conseguem conversar, que ajudam nesse trabalho. Então, é só analisar esse processo dentro da literatura que eu acho que seria o necessário. E essas questões que eu já falei, por que os livros são restaurados, como deve ocorrer a restauração, a restauração versus estética, respeito às marcas, a busca pelo processo de restauração. Porque eu acho que a instituição que está pedindo a restauração tem que ter um estudo prévio. Primeiro, para ela decidir o que é restaurar ou não. Porque não é uma questão que surge do nada. Eu vou restaurar esse livro para ficar bonito, para eu pôr em uma exposição. Não é. É necessário que aconteça, pelo menos a literatura me diz, antes, um grande estudo para identificar a viabilidade da restauração. Porque o processo de restauração é um processo que intervém drasticamente na estrutura dos objetos. É um processo demorado, caro. Então, as instituições preferem, e o correto seria investir na questão da conservação preventiva, para evitar que os livros precisem ser restaurados. Só que esse controle é muito complicado, por quê? Mesmo com todos os cuidados, os livros são objetos orgânicos que sofrem o processo natural de degradação. Então, em algum momento, pode ser que eles precisem de restauração. E esse livro precisou de restauração. Eu não sabia a data que foi feita. Aí eu tive acesso à Georgina Gentil, que foi ex-chefe da biblioteca, e ela me disse, Marcelo, se não me engano, foi no período de 1999. E aí eu fui para os arquivos da Fiocruz. Enfim, uma longa busca. Consegui identificar esse processo de restauração. Todo o processo, desde a solicitação, a qualificação da empresa, os documentos. E a minha análise é com relação à ausência de documentos que eu julgo extremamente importantes. porque o projeto básico, por exemplo, ele tem três linhas e ele pede três tipos de serviço. Higienização, desacetificação e reconstrução do suporte. Então, assim, eu acho que é muito vago. Porque, assim, o trabalho de restauração, ele pode oferecer milhões de nuances e de detalhes que têm que sempre estar presentes e atentos. Porque, quando é feito de uma forma muito simples, me parece que fica quase que a cargo da empresa tomar as decisões a respeito do que aplicar, do trabalho que deve aplicar ou não nos livros. Tem uma parte que me diz sobre a qualificação da empresa, que é uma empresa qualificada, e dá o nome da empresa. Mas eu também não encontrei... Eu não estou afirmando que não exista. Eu estou afirmando que eu não encontrei. Então, depois da minha pesquisa, eu penso realmente que eles não existem. Até porque eu identifiquei a empresa, entrei em contato com dois restauradores que fizeram o trabalho. A empresa já não mais existe. São bons restauradores. Lembraram do livro, mas me disseram que não tinham nenhum documento, que eles não lembravam, que não tinha fotografia, que não tinha nenhuma informação. E foi muito chato. Porque, por exemplo, com relação à encadernação. O formulário médico tinha uma encadernação original? Como era? Eu não sei se ele tinha uma encadernação, ou como era essa encadernação. Eu não tenho amostras. A encadernação já estava completamente desgastada, mas, se sobrou alguma coisa, teria uma amostra que teria que ser preservada para hoje eu fazer uma análise e descobrir se foi em couro e relacionar aquele couro com algum estudo de alguém que tenha trabalhado com encadernações de livros, com esses mesmos aspectos, enfim. E eu não tenho esse tipo de informação. Diagnóstico. A gente não sabe os danos que o livro oferecia antes do restauro. Não tem um diagnóstico detalhado. Porque a literatura me diz que, antes de qualquer trabalho de restauração, é necessário que se realize um diagnóstico, onde você possa descrever o estado inicial do livro, todo tipo de dano que ele apresenta. A fotografia, o registro fotográfico também é extremamente importante, porque você tem acesso ao documento antes de ser restaurado. Então, se nós tivéssemos fotos do livro antes do restauro, o meu trabalho seria completamente diferente, porque eu teria uma série de formações que eu não tive. A questão das marcas também, que é muito importante quando a gente trabalha com obras raras, com livros que podem apresentar algum tipo de marca. Essas marcas têm que ser preservadas. Às vezes, a gente nem se atenta para informações que possam passar despercebidas. Um exemplo disso foi um livro que eu restaurei para uma particular, para uma pessoa, que era um livro de receitas. Não tinha nada de especial, nada de importante. Um livro de receitas, caseiro, mas em uma das páginas tinha uma gota, um pingo de alguma coisa. Então, se a gente não tem essa consciência, a gente já pensa logo que é uma sujidade agregada. já pega o bisturi e já tira. Eu achei estranho aquela gota, porque era bem consistente, e eu resolvi não tirar. Higienizei o livro, fiz o trabalho, devolvi e comentei. E aí a pessoa me disse, não, você tirou? Eu falei, não, não tirei, porque era uma gota de uma receita que ela fez com a avó. Então, achei superinteressante, porque é um registro. Aquela gota não é uma sujidade agregada, é um item que remete à história dela, a história da avó, ela lembra, é um registro ali. Então, a gente tem que estar sempre atento para essas questões. Eu não sei, no formulário médico, se havia algum tipo de objeto, de livro, alguma coisa dentro, guardado, porque eu não sei se possuiu marcas, alguma marca escrita, que pode ou não ter sido retirada, eu não posso afirmar isso. A questão da escrita. Eu percebi que, como eu tenho experiência já com tratamento de livros, com esse tipo de tinta metaloácida, nós percebemos que a tinta de escrita está um pouco esmaecida. Ela não parece com o que a gente costuma encontrar nesse tipo de objeto. Ela está muito clara. Então, a gente não sabe por quê estar assim. Pode ter sido, de repente, do processo do banho, porque a gente sabe que a metalácida não reage na água para soltar, mas, dependendo da quantidade do banho, da temperatura da água, você pode, sim, esmaecer um pouco a tinta. Então, a gente não tem essas documentações de quando foi feita, de como foi feito, o relatório final com o diagnóstico antes, com a proposta de tratamento, o que a empresa determinou que faria naquele livro, o que ela fez efetivamente, porque o que você determina nem sempre você pode aplicar. Porque eu posso colocar, eu preciso dar um banho de desacidificação, mas, se eu perceber que a tinta do livro reage, eu não vou poder dar um banho. Então, eu propus, mas, no executado, eu tenho que colocar o que foi executado, depois o relatório final. E esse processo faz parte da história do livro, deve acompanhar o livro. Seria muito bacana se eu procurasse o formulário médico para o desenvolvimento da minha pesquisa e tivesse um dossiê. Olha, isso aqui é o dossiê de restauração, que eu pegasse, tivesse todos os acessos. E isso foi um caso isolado, porque eu encontrei livros restaurados antes e depois, com o que consta toda a documentação, inclusive com fotos, enfim. Mas foi um caso isolado, e esse capítulo serviu exatamente para a gente levantar essa discussão. Acho que a grande contribuição dele é essa. de levantar essas questões para as pessoas que são responsáveis pelos acervos, que não precisam ser conservadores e restauradores, mas que têm sempre que estar atentos ao tipo de empresa, à qualificação da empresa, ao tipo de trabalho que vai ser oferecido. É o questionamento se o livro precisa ou não ser restaurado. Qual é a necessidade? Eu vou restaurar o livro só para colocá-lo numa exposição. Ele realmente tem necessidade de restauração? Sem contar a confusão que as pessoas fazem com os termos, conservação, restauração, acondicionamento, enfim. Que é uma questão que a gente sempre tem que estar atento. E, é claro, que eu não vou me ater muito aqui, mas, no meu trabalho, eu faço uma discussão bacana de todo esse processo, com todos esses documentos, diagnóstico, falo o que é o diagnóstico, o que a literatura me diz que é o diagnóstico, como ele deve ser feito, como foi o que eu encontrei no formulário médico. Eu faço uma análise bem detalhada. Eu estou falando aqui, de uma forma mais simples. Até porque a gente não tem muito tempo. Três e meia. Aí, já falei a análise do processo, dos documentos que eu não encontrei. E o quarto capítulo é a trajetória do formulário médico na Fundação Oswaldo Cruz. Esse capítulo foi muito interessante, porque eu tive que ler muito a respeito da história do livro. E, a princípio, eu busquei identificar como ele foi parar na biblioteca de Oswaldo Cruz. E foi um grande desafio. Porque, assim, na biblioteca nós temos coleções de periódicos assinados há mais de 100 anos, por exemplo. E nós temos documentos de quase 100 anos, de recibos de compra e venda dos livros, do transporte, enfim. Mas, do formulário médico, a gente não tinha nada. Então, eu voltei novamente no livro para tentar identificar alguma coisa que pudesse me dar um norte. E aí, a Maria Cláudia já tinha identificado e eu identifiquei depois um carimbo escrito Oliveira Catambre. E aquilo foi, para mim, nossa, superinteressante. porque me pareceu que era um carimbo de propriedade. Eu pensei, bom, não é possível. Esse livro deve ter pertencido a alguém com o sobrenome Oliveira Catambre. E aí, a Maria Cláudia já tinha identificado dois Oliveiras Catambre. Eu anotei aqui o nome. um Oliveira Catambre, se eu me engano, é José, tem arquivo dele aqui na casa de Rui Barbosa. Ele trabalhou com o Rui Barbosa. Você lembra o nome dele? Completo? Me fugiu agora. Eu tenho algum lugar, depois eu vou recuperar. É, mas ele trabalhou com o Rui Barbosa, acho que no inventário da fazenda da família Imperial. Só que pelos documentos, porque o que eu busquei a princípio foi ter acesso a todos esses documentos e ver se eu encontrava um carimbo parecido, o mesmo carimbo. E o acervo aqui da casa tem um dossiê do José Antunes, de Oliveira Catambre. E eu tive acesso, pela base de dados, a todos os documentos não encontrei nada, nenhum carimbo. E também, pelas datas, eu vi que a probabilidade de ter alguma relação com o João do Cruz era mínima, porque data de 1800 e alguma coisa. E o outro Oliveira Catambre foi o engenheiro carioca que ganhou a licitação para a construção da estrada de ferro Madeirena Mamoré. E, nas minhas pesquisas, eu encontrei um artigo publicado na revista de história da autoria de Cristina Romanelli. E ela me diz, é um artigo comemorativo, acho que de 100 anos da construção da estrada de ferro. E ela me diz que Oswaldo Cruz trabalhou na estrada de ferro Madeirena Mamoré em 1910. Ele fez um relatório a respeito das condições de vida e da saúde dos trabalhadores. Então, eu falei, bom, caramba, deve ter alguma relação. Não é possível. Oliveira Catambre, eu tenho um livro com carimbo Oliveira Catambre e Oswaldo Cruz trabalhou com Oliveira Catambre. Deve haver alguma relação entre eles. e fui pesquisar nos arquivos da casa de Oswaldo Cruz e encontrei dois... Dentro do fundo Oswaldo Cruz encontrei dois dossiês. Um, combate à malária durante a construção da estrada de ferro Madeirena Mamoré. E o outro, documentos relativos à construção da ferrovia Madeirena Mamoré. Então, o que eu pensei, se esse livro... A minha sugestão foi que o livro pode ter sido um presente do Oliveira Catambre para Oswaldo Cruz. E fui, na documentação, tentar localizar alguma coisa que pudesse confirmar a minha afirmação. Alguma carta de doação. Porque antes era comum, como hoje. As pessoas davam um presente, escreviam uma carta. Enfim. E procurei também, no fundo IOC, porque se ele fez uma doação, podia também ter feito a doação em nome do Instituto Oswaldo Cruz. Mas, depois de pesquisar os documentos, eu não encontrei nada. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Porque eu falei, não é possível, cara. Todas as informações, elas batem. E, não satisfeito, eu entrei numa rede social, joguei o sobrenome Oliveira Catambre e me apareceram algumas pessoas com esse sobrenome. Fiz um pequeno texto, encamei para todos eles. E algumas pessoas me responderam. Entre eles, o Ciro Catambre. E ele me disse, eu sou bisneto do Joaquim Oliveira Catambre da Madeireira Mamoré. E me informou que a mãe dele, a dona Cecília Catambre, era a pessoa mais indicada da família a falar sobre o Oliveira Catambre, porque ela tinha ainda documentos da construção da Estrada de Ferro, cadernetas, enfim, livros. Tinha muitos documentos e que ela estaria no Rio de Janeiro pela ocasião das festas de final de ano. Entrei em contato com ela, agendamos um carro e ela foi a Felcruz. Foi na Biblioteca de Obras Raras. A princípio, ela foi para ficar algumas horas, mas ficou o dia inteiro conosco, enfim, conhecer um pouco sobre a minha pesquisa. Eu falei para ela, né, sobre as minhas suposições e ela achou completamente plausível e ela disse, que esse livro era do meu avô. Eu falei, quem é seu avô? José Antunes, de Oliveira Catambre. E aí ela já fez o link, porque o Oliveira Catambre daqui é pai do Joaquim Oliveira Catambre da Madeireira Mamoré. E aí contou a história sobre a família dela, que o pai e o avô eram colecionadores, bibliófilos, que eles tinham obras de arte, eram amigos da família imperial, enfim, que eles tinham essa coisa de doar, que eles davam muitos presentes. Falou, inclusive, que no Museu de Petrópolis tem uma coleção, acho que, de objetos, que foi doado pela família deles para o museu. E ela me disse, olha, eu penso que esse livro pertenceu ao meu avô, passou, meu bisavô, passou para o meu avô que presenteou Oswaldo Cruz. Enfim, eu não consegui documentos que eu comprovar, que eu pudesse comprovar essa tese. Mas, assim, a partir da minha pesquisa, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu estudei, eu tenho quase que certeza que há fortes indícios de que esse seja a origem do livro. E eu aceitei que essa foi a origem do formulário médico ter feito parte da coleção Oswaldo Cruz. E aí, então, depois eu busquei, descobri como o livro na fundação, quando ele foi registrado, quando ele entrou, eu não tinha informações de datas, mas eu pensei, bom, em 1910, bate mais ou menos com as datas do primeiro bibliotecário, o Vermeer, que foi um dos primeiros bibliotecários a sistematizar a questão da biblioteca com a elaboração de documentos, de catálogos. Enfim, a Tarsila é servidora também da Biblioteca de Obras Raras, depois, até se você quiser falar um pouquinho. E eu fui buscar os documentos do Vermeer, porque ele produziu catálogos, enfim, uma série de documentos, deixou uma série de registros. Eu fui pesquisar, porque, se eu encontrasse o registro, bateria mais ou menos com a data de 1910, se eu não me engano, o Vermeer entrou em 1909, eu não me lembro exatamente, mas ele já estava, o Vermeer já estava na Fiocruz na ocasião que o Oswaldo Cruz trabalhou na Madeireira Mamoré, e que, provavelmente, se fosse um presente, o Oswaldo Cruz tivesse levado para a Fiocruz, que teria um registro. Só que, na busca dos catálogos do Vermeer, nós só encontramos um. Um catálogo que inicia em 4 mil e alguma coisa e fecha em 7 mil e alguma coisa. Não encontramos os anteriores. E, se o formulário médico tivesse escrito em um desses catálogos, estaria um dos primeiros. Mas a Maria Cláudia identificou uma ficha catalográfica na Biblioteca de Manguinhos da década de 70. E, na ficha, eu tenho uma foto da ficha que depois eu vou mostrar, no campo onde é destinado o número de registro, tem o número 60. Então, eu acredito que esse livro tenha sido o número 60 no livro de registro. Se for o número 60, está no primeiro livro que nós não temos, porque nós só temos um. Depois eu tive acesso aos outros livros da Emília Bustamante, que substituiu o Vermeer. Ela entrou em 1945, ele morreu em 1944, um ano depois. E os catálogos dela nós temos todos. Então, o formulário médico não está. Então, todas essas informações vão sempre contribuindo para afirmar as minhas sugestões. e, na ficha, tem o número 60. Então, a gente acredita que ele possa ter sido o número 60 no catálogo. E aí eu tive uma busca insana, porque, na biblioteca de Manguinhos, nós temos, por volta, quase um milhão de itens. E esse livro de registro, do Overmeyer, único que nós temos, foi encontrado na nossa biblioteca. Na época, a biblioteca funcionava, a biblioteca inicial do Oswaldo Cruz, no castelo. Depois, ela se expande demais, ela começa a crescer, ocupa uma outra sala. Tem um período em que parte do acervo vai para um outro instituto, até, em 1995, a construção do prédio onde é o SICTE, funciona a biblioteca central de Manguinhos, que é a biblioteca onde eu trabalho. E parte desse acervo foi para lá, e no castelo ficou só as obras consideradas raras. Eu acho que por volta de 40, 50 mil itens. Então, nesse percurso, pode ser que esses livros tenham se perdidos. Não se perdidos, mas que estejam em algum lugar que a gente não tenha encontrado ainda. Até porque esse único volume que nós temos foi encontrado lá, em um acervo retrospectivo. Então, eu peguei o catálogo original, todo dia eu fazia isso um pouquinho, fui lá para os acervos, fiquei meses lá nas estantes com o livro original para ver se eu via outro tamanho ou encadernação próxima, para tentar localizar os outros. Mas também não encontrei. Mas também sugeri e aceitei essa afirmação de que ele foi o número de registro 60. E depois saber um pouco sobre a história do livro na instituição, e para isso eu tive a contribuição importantíssima de uma servidora, que é a Anunciata Salada, que trabalhou na biblioteca na década de 1970. E, na década de 1970, havia um museu no primeiro andar. E ele estava ligado à biblioteca. Então, várias obras da biblioteca eram expostas no museu. Havia um outro servidor, de nome Luiz, que era mais próximo às obras raras. Então, eles decidiam que livros eles acham que deveriam ser expostos e faziam esse trâmite que era muito fácil entre a biblioteca e o arquivo, que eram sobre a mesma direção. E o formulário médico ficou exposto. Ficou exposto por muito tempo. E ela me disse que, no início, ele não era muito conhecido, que, quando os usuários iam à biblioteca, ela me disse que faltava muito pouco pegar pelo braço e dizer olha que maravilha que nós temos, um formulário médico, um manuscrito jesuítico. Então, essa questão dessa visibilidade que o livro tem, a princípio, foi construída pelos funcionários antes que divulgavam esse livro, até que ele começa a receber um status de uma obra superimportante. E ela me falou que o livro realmente estava em frangalhos. Ficou exposto durante 20 anos. E, depois, foi até interessante porque eu percebi que algumas páginas estavam esmaecidas demais. Porque, assim, você dá o banho, o mesmo tipo de banho para o livro inteiro, então, se causa algum tipo de dano, vai ser um dano completo. Só que havia umas páginas que estavam claras demais. Então, o que eu fiz? Eu identifiquei essas páginas e pensei, bom, o livro ficou exposto, então, ele recebeu a ação da luz, da radiação. Então, por essas páginas, eu propus as páginas que eu acho que foram expostas no museu. Porque elas possuem uma diferença enorme com relação às outras, por conta da ação da luz, enfim. São suposições que eu trabalho melhor melhor no trabalho. E aí, depois, eu começo a pesquisar quando esse livro começa a se tornar conhecido, quando ele começa a ser citado. E aí, um dos primeiros informações foi um artigo da Emília Vistamante, que foi chefe da biblioteca, e ela fala em um artigo científico sobre esse livro, ela fala sobre o objeto. A Maria Cláudia encontrou também uma reportagem do Jornal do Brasil, de 1981, falando sobre o formulário médico. Depois, eu fiz uma pesquisa meio que exaustiva, em sites, e eu coloco no trabalho trabalhos acadêmicos, artigos científicos, sites institucionais, matérias em revistas, matérias em jornal, e localizei cada local que falasse de alguma forma sobre o formulário médico. Eu coloco todas as citações, todos os locais que eu encontrei citando, e eu percebi que o maior número de citações foram a partir do ano 2000. E descobri também que, no ano de 2000, foi publicado um catálogo de obras raras e que o formulário médico está nesse catálogo. Então, provavelmente, isso contribuiu para que ele se tornasse um livro mais conhecido. E hoje, a gente encontra, para jogar na internet o formulário médico, a gente encontra várias citações em locais diferentes. As considerações finais. Enfim. Eu estou falando de um livro que é uma obra rara, mas eu não havia tratado ainda dentro da dissertação a questão da obra rara. Mas eu deixei estrategicamente para falar no final. Por quê? No final, começa uma discussão sobre obras raras. Eu falo um pouquinho. Eu uso a Ana Virginia Pinheiro e outras autoridades na área de raridade bibliográfica. E eu faço a classificação desse livro enquanto uma obra rara. Logo em seguida, eu falo da questão do conteúdo informacional, mas uma questão tão física quanto a questão das obras raras, da classificação física em obras raras. Mas o tipo de informação, o tipo de conhecimento que ele pode oferecer para introduzir um dos autores que eu acho que foi a grande sacada do trabalho, que é o Christophe Pomian, naquele artigo dele de coleções da Ciclopédia Naldi, quando ele apresenta essa categoria de pensamento, que é semióforo. Para ele, o que é semióforo? São objetos que perdem a sua função de utilidade e começam a receber significados. e eles começam a ser vistos como objetos entre... como se fossem elos entre dois mundos, entre o visível e o invisível, como objetos de celebração. Ele fala que é um processo excludente. Quanto mais significado, menor a utilidade. Então, acho que isso foi, para mim, a grande resposta. Por que esse livro é tão importante? Porque ele não é só um livro. Ele é algo representativo, cheio de representações. Ele representa, assim, o que representa para mim pode não ser o mesmo que representa para uma outra pessoa. Eu coloco isso no trabalho. Fui questionado também por uma das professoras, porque eu falo, né? Semióforo, porque representa o passado jesuítico. E ela questiona, bom, legal para você. Ele representa isso. Mas, para uma outra pessoa, pode não representar o passado jesuítico. Pode representar uma obra de arte, um livro... Enfim. E aí, depois, eu refiz essa discussão. Mas é isso que eu percebo. Porque o livro, ele quase que oferece... Ele tem uma aura... Quando a Maria Cláudia falou comigo, você não conhece o formulário médico? E ela foi conversando até o castelo. Ela foi falando do livro, assim, com uma paixão. Então, eu vejo que realmente existe uma coisa muito bacana nele. Que ele oferece como se fosse uma aura mística. Ele desperta interesse. Exatamente por isso. Porque ele não é só um objeto físico. Ele é um objeto representativo. Ele é carregado de significados e de representações. E a Biblioteca de Obras Raras acaba se beneficiando por ser a proprietária de um livro como esse. Porque eu até coloquei essa citação dele. Ele diz que é fácil compreender, então, que a aquisição de semióforos, a compra de obras de arte, a formação de bibliotecas ou coleções é uma das operações que, ao transformar a utilidade em significado, permite a quem tem uma alta posição correspondente no gosto e no saber, sendo as peças das coleções, como se viu, símbolo de pertença social, se não de superioridade. Porque a biblioteca não tem só um manuscrito jesuítico. Ela tem um semióforo, objeto importante, representativo, uma obra rara. E, com essa abordagem da biografia, eu quis exatamente falar, fazer essa discussão. O livro sendo vários objetos. Ele é um objeto de museu em um determinado momento. Ele é uma obra rara. Ele é um objeto físico que foi restaurado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um objeto representativo, celebrado. As contribuições do meu trabalho. Eu acho que ele contribui, de uma forma geral, para o foco que eu ofereço para o tratamento do objeto livro. Como eu já falei, é o meu objeto de trabalho. E o livro... Eu tenho uma relação muito próxima com o livro. E o livro se relaciona com as pessoas, com os locais onde eles estão guardados, enfim, como um organismo vivo. Como o Coptoff me diz, é passível de uma biografia social. Ele mantém relação. Ele tem uma história social dentro de uma instituição. Eu apresento uma nova fonte de informação, com essa análise do segundo capítulo. Porque... Eu queria achar o título do... O Serafim Leite, no livro dele, ele cita essa fonte aqui. Coleções de várias receitas e segredos particulares da nossa Companhia de Portugal, da Índia, de Macau e do Brasil. Compostas e experimentadas pelos melhores médicos e boticários mais célebres que tenha havido nessas partes. Aumentada com alguns índices e notícias muito curiosas e as necessárias para a boa direção e acertado contra a enfermidade. Esse é o título do livro. Então, é uma fonte, é um livro muito pesquisado. Todos os autores que eu estudei, que falam na bibliografia, eles citam... Falam da arte médica, eles citam essa fonte. Então, eu acho que é uma contribuição também do meu trabalho, que eu apresento essa nova forma, essa nova fonte de informação. A Triágara Brasílica, que saiu em julho do ano passado, na Revista de História da Biblioteca Nacional, uma reportagem sobre a nossa Triágara Brasílica. Tem a foto e uma reportagem bacana. Então, assim, não é o único livro que tem, o único manuscrito que tem a receita da Triágara Brasílica. Nós também temos, enfim. E o tanto de informação que é possível, quem entenda do assunto, que vá pesquisar, que está aí uma fonte de informação disponível. A responsabilidade com os processos de restauração, isso eu coloquei mais, que eu acho que é uma contribuição do meu trabalho, essa reflexão que a gente tem que ter sempre com o material que a gente vai restaurar, como vai restaurar, por que vai restaurar, se precisa restaurar, e como esses processos devem ocorrer. Institucional, eu acho que foi muito bacana para mim, foi um trabalho maravilhoso, eu tive uma satisfação pessoal enorme, a minha instituição me apoiou muito, eu tive apoio de colegas de trabalho, que eram colegas que se tornaram amigos, pessoas que você nem espera, com uma informação, com um acerto de referências bibliográficas. A Maria Cláudia entrava em contato comigo sempre, às vezes eu estava em casa, recebi um WhatsApp dela, achei isso, achei aquilo, com essa contribuição, sempre que eu ia à biblioteca, a Tarsila, a Maria Cláudia, sempre estavam disponíveis, iam lá, pegavam o livro, disponibilizavam para eu ter acesso, enfim, foi muito bacana. Pessoal, a minha ligação com a instituição, porque hoje eu entendo muito mais sobre a história da Fiocruz do que eu sabia antes da elaboração desse trabalho, os laços de amizade que eu construí, e eu botei a Anunciata Sauada aí, porque foi muito interessante, porque ela visitou a biblioteca uns dias atrás, porque ela tem uma grande amiga lá, e eu estava com a minha dissertação. Eu aproveitei que ela estava lá, peguei e fui a Anunciata, olha aqui o meu trabalho, eu mostrei a parte das apresentações, que eu faço agradecimento a ela, eu senti um carinho, ela pegou assim e olhou e falou, nossa, o formulário médico virou dissertação. Então, é uma satisfação pessoal que foi muito bacana, e eu acho que a minha formação hoje, a minha visão com relação ao meu trabalho, o trabalho de restauração, a um que um livro pode representar dentro de uma instituição, é completamente diferente do que eu tinha diante da elaboração desse trabalho. Eu vou mostrar agora para vocês, aqui tem o meu contato, o meu e-mail, se alguém quiser anotar para alguma informação, e eu vou mostrar para vocês agora umas fotos, porque deve estar todo mundo curioso, querendo saber como é que é o livro. que é o livro de tombo. Essa é a ficha catalográfica, que a Maria Cláudia identificou. Tem aqui, olha, em todas as outras fichas, aqui é destinado ao número de registro, no livro de tombo. E aqui a gente tem o número 61, por isso que nós achamos que ele possa ser o número 61, registrado por Overmer. Essa visão geral do livro, vocês podem ver que ele está encadernado, tem uma encadernação aqui que é em tecido, e eu não sei, eu não identifiquei por que essa encadernação em tecido, quem solicitou, por que, ou se foi uma decisão da empresa que restaurou, não sei, mas de uma forma geral. Ele está restaurado. Ele está... A gente pode manusear com segurança. Aqui... A marca d'água que a gente conseguiu identificar. Tem umas letras, tem várias letras. E aí eu li no artigo da Ana Virginia Pinheiro que, através das marcas d'água, seria possível até identificar o fornecedor do... Só que o livro... Essas marcas d'água eram produzidas no papel inteiro. Então, aqui ele está cortado, está dividido. Então, a gente identificou algumas letras, mas não deu para eu... Pelo menos eu não tive tempo de tentar fazer uma busca mais aprofundada para identificar, de repente, o fornecedor, quem produziu esse papel. Aqui, a gente tem um detalhe, está vendo? De um dano, né? Que foi... Desses buracos, né? Parece que tem um buraco, mas não tem um buraco e já está preenchido pela restauração. Está vendo? Aqui a gente percebe também a tinta descrita. Ela está bem fraquinha, bem esmaecida. Aqui o carimbo, né? Que eu ampliei aqui. Dá para a gente ver a oliveira catambre. Esse carimbo aparece três vezes, em três páginas diferentes. E foi superimportante, né? Para fazer essa ligação com o Oliveira Catambre. Essa é uma foto dele. Já ele está condicionado também nessa espécie de caixa. E aqui já é encadernação dele, que é em tecido. Detalhe da paginação. Aqui a página 9, depois pula para a página 16. Então, a gente também não sabe por quê. Se falta alguma página ou se ele em algum momento foi colocado dessa forma. Mas eu identifiquei que isso não foi no processo de restauração. Porque a empresa que restaurou, eles numeraram as páginas. E esqueceram de apagar depois. Então, a gente tem a numeração da primeira à última na ordem. Então, pelo menos... Mas a importância dos registros, né? Você vê. Uma marca que ele deveria ter apagado, mas que ele não apagou, que ficou. E que foi superimportante. Porque provou que essa ordem já estava antes dele. Mas por isso que é importante a documentação. Porque a gente consegue, pelo menos eu consegui identificar, que está paginado do primeiro ao último sem nenhum intervalo. Mas o livro original vai dar 9 para 16. Então, tem umas perdas aqui de página. E é interessante também que no artigo que nós encontramos, no Jornal do Brasil, de 1981, ele fala sobre receitas de hipotência. E fala que nos manuscritos jesuíticos eram arrancadas essas páginas. E nós temos duas receitas de hipotência no nosso formulário médico. Talvez porque, né? Tenha realmente ficado perdido nessa arca. Aqui é um detalhe das letras, né? Como eles escreviam. Está vendo? Tem o título dor de dente. Embaixo, a receita. Então, assim, a primeira letra... Eu não sei como chama isso. Eu não sou especialista em obras raras, mas tem um nome para essa letra diferenciada no começo do texto. Enfim, a gente percebe que tem algumas receitas que ocupam uma ou duas páginas. Tem outras receitas que ocupam duas, três linhas. E tem as receitas que têm os produtos que têm que ser utilizados, a fórmula de preparo, a fórmula de aplicação e outros tipos de doenças que você pode utilizar. E tem receitas que só têm os produtos e outras que só têm a forma de preparo. Aqui é um pedaço da descrição, mas acho que não é desse que ficou. Aqui eu coloquei para mostrar uma receita que ocupa toda a página do livro. E aqui embaixo a gente já vê, está vendo? Olha, receitas com três ou quatro linhas para ver essa diferença. Algumas são bem completas e outras são mais superficiais. Essa receita é uma receita para chagas, que é bem completa. Tem os materiais a serem utilizados, a forma de preparo, a utilização. Inclusive a utilização em cavalos também. A utilização humana e a utilização em cavalos. O que me parece normal. Deveria ser o único meio de transporte, além do barco naquela época. Imagina, eles desbravavam o Brasil e iam para locais super distantes. Acho que os cavalos deviam ser muito importantes. Talvez até por isso esse cuidado. Aí o tipo de material que eles usavam também. Eu acho isso muito interessante. Porque a gente vê que há uma mistura de receitas com a utilização de produtos. Até produtos estranhos. E tem receitas que são quase simpatias. Tem uma receita para dor de dente, por exemplo, que é um cântigo. Eu acho que eu tenho aqui. Então é uma musiquinha. Então a pessoa está com dor, canta aquela musiquinha e se cura. Tem outras receitas que usam partes de animais. Esterco de cavalo. Tem um para cobra. A barra da saia de uma mulher é feita em cinza. Então é muito interessante. Porque é uma mistura de uma medicina popular com a utilização de produtos. e eles utilizavam muito autores, especialistas, médicos. Essa reunião de receitas, elas têm receitas e eu identifiquei médicos portugueses da época. Eu acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Tratado terceiro, tratado terceiro dos vários comentários tirados dos apontamentos do R.B. Siebra. Aí eu fui pesquisar e encontrei o Siebra. Na dissertação eu tenho uma nota falando sobre ele, que era um médico. Então isso prova que eles utilizavam não só a medicina popular, mas eles se utilizavam de tudo. Dos ensinamentos dos índios, dos produtos que eles usavam. também da literatura especializada, médica. Isso aqui foi muito interessante. Tratado três. Porque faz parecer que o livro pudesse ser organizado em tratados. Só que nós não achamos tratado um nem tratado quatro. Só achamos esse. E também achamos que o tratado três dos apontamentos, que esse tratado três é uma reunião de receitas só baseadas nesse Siebra. Mas nós também não encontramos porque o livro não está numa ordem. A ordem original. Então a gente não tem como saber quais as receitas são exclusivamente originadas desse autor. Eu falo aqui. Eu encontrei na Biblioteca Nacional de Portugal. Eu tenho até um outro título desse autor. E aqui. Siebra Antônio Rodrigues, na ação cirúrgica. É referência eu dou aqui. Aqui a foto da receita da Triaga Brasílica. E a foto que também está na Revista de História da Biblioteca Nacional. Que é um dos... Acho que é, sem dúvida, o principal medicamento do formulário médico. Aqui a transcrição dessa receita. Uma parte dela, só uma pequena parte. E aqui embaixo eu coloco a do outro livro. Aquele de Roma. Para a gente perceber que exatamente a mesma... Está escrito da mesma forma. Então, no trabalho, eu discuto isso. Eu escrevo que realmente isso prova o compartilhamento de informações entre eles. Porque se tem uma receita que está num livro aqui, num livro de lá. Feitos todos pelos jesuítas que estavam em locais diferentes. É uma prova que eles trocavam entre si essas receitas. Essa daqui é a receita de... Receita de grande segredo para a cura de toda corrupção de herpes e granguena. E outras queixas abaixo nomeadas. Então, quando eu falo a questão do segredo, eu uso essa receita como prova. Para falar dos medicamentos que eles eram produzidos por alguns inacianos. Que as fórmulas não podiam ser disponibilizadas. Porque senão os remédios poderiam ser produzidos, falsificados e vendidos. E tem uma passagem num livro que ele é bem claro. Ele fala sobre a questão do segredo. Que esse segredo não seja revelado a ninguém. Enfim. Também está na dissertação. Isso é muito bacana. Uma receita do grande elixir estomacal do doutor Stolston. O grande elixir cordial para o estômago preparado. Não tem o restante. Mas o importante dessa receita é que os jesuítas descreveram aqui aonde você comprava o elixir original. Porque, inclusive, eles dizem aqui que existiam no mercado outros elixirs com essa característica. Mas que não, que eles não funcionavam. Ele fala, o grande elixir cordial para o estômago preparado somente pelo seu filho único. Se pode achar como antes, no antigo e original armazém. Aí dá o nome do armazém, dá o endereço. Tem sido famoso há tanto tempo e se faz publicar. Público por autoridade da sua majestade, a rainha Ana. De gloriosa memória. Então, isso aqui são informações maravilhosas. O historiador vai fazer uma festa com isso. Eu não tenho essa experiência, não sou historiador. Mas, enfim, são informações que estão lá disponíveis, que podem gerar novos conhecimentos. E aí ele diz aqui onde comprar, ele fala sobre a falsificação. E diz, numa época, na tampa, que você encontra um detalhe na tampinha. Então, se você compra um elixir com esse nome, mas na tampinha não estiver lá especificado, não é o original. É uma outra aqui, estômago que dói. Deixa eu ver porque que eu coloquei essa. Se eu não me engano, é por conta de... Na época, era muito utilizado a questão das sangrias e das ventosas pelos clínicos da época, e os jesuítas também se utilizavam disso. Então, eu peguei uma receita que prova lá usar sangria nas pernas, enfim. Aqui, as farmacopéias europeias que utilizaram de elementos. E eu encontrei receitas onde os jesuítas dizem exatamente, olha, mastigaram a raiz do alcaçuz, a que os quiriris chamarão lacororode. Então, isso prova que era um produto utilizado pelos índios, e que eles se apropriaram desse conhecimento. Aí, uma receita para mostrar isso. Exatamente, eu peguei uma com óleo de copaíba, onde ele fala aqui, o pingo do óleo de copaíba, que já era utilizado pelos índios há milênios. Aí, aqui, eu tirei essa da dissertação, e alguns produtos que Vera Regina B. Marx, é uma autora que eu uso na dissertação, alguns produtos que ela cita, exclusivos do Brasil, divulgados na Europa. E que todos eles eu identifiquei em alguma das receitas. Dor de dente, essa daqui, se eu não me engano, é a receita. É, aqui, olha. É uma espécie de cântico. Você está com dor de dente, aí você fala, A noite te salve, lua nova. Não te vi senão agora, quando te comerem lobos e serpentes. Então me doerão os dentes, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem cair no rio e não se afogar. E tem uma receita também. Quem não sabe nadar, caiu no rio e não se afogou, canta essa musiquinha que vai ficar tudo bem. Essa é uma outra pedra de andorinha que eles falam, do animal físico, da ave, que tem duas pedrinhas na cabeça, uma de cor branca e uma de cor vermelha, que se você trouxer consigo a pedrinha de cor branca, outra 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 vermelha, com os virtudes, são as seguintes. Quem trouxer consigo a pedra branca, não será molestado de sede. E se estiver na boca, sempre a terá fresca, para fluxo de sangue pendurar no pescoço. Fava de Santo Inácio, essa é a receita que eu digo, quando eu falo da relação dos jesuítas, com os pajés, que ele fala, olha aqui. Muito provável, dita, fava... Enfim, essa... De um grande feiticeiro e suas virtudes. Enfim. Porque essa transcrição também é complicada. Mas, aqui, ele é bem claro dizendo que foi conseguido a muito custo através de um grande feiticeiro. Tem outra receita aqui. Ah, isso aqui ele cita a polianteia. Aí eu fui pesquisar a polianteia... Na verdade, uma publicação que se chama Polianteia Médica, é do José Curvo Semedo, que é um médico também português, que foi da Casa Real, enfim. Então, isso prova que eles utilizavam também não só a medicina popular, mas também a medicina especializada, né? Especializada para a época, né? Se utilizavam dos médicos, enfim. Aí, aqui, ó, Curvo Semedo, formou-se na Universidade de Coimbra, exerceu clínica em Lisboa, foi médico da Casa Real e da Familiar do Santo Ofício, foi também médico da Real Câmara de Dom João V, clínico dos conventos das principais Casas Fildalgas, enfim. Aí, o índice, porque ele tem uma característica de livre impresso, ele tem índice, ele tem lista de abreviações, ele tem qualidade das ervas que têm que ser usadas quentes, qualidade das ervas que têm que ser usadas frias, dos xaropes, enfim. É um livro bem explicativo, ó, outro índex. Tem uma parte que eles começam iniciando pelo nome da doença, depois o nome da... a página que encontrava a receita, e a outra, a receita com... depois o nome da doença. Lista de abreviações. Aí, aqui tem a parte, olha, quando eu digo, ó, essa escrita aqui, a gente vê que foi posterior, mas também é em tinta metalácida, portanto, antiga. Então, aqui diz, encontrado numa arca da igreja de São Francisco de Curitiba. Enfim. Aí tem aqui outro exemplo da qualidade das ervas. Todas as ervas que têm que ser usadas quentes, depois tem muitas ervas que têm que ser usadas frias, enfim. Acho que deu para matar um pouquinho a curiosidade, né? Foi a minha apresentação, gente. Obrigado. Eu não sei dosar o tempo, realmente. Eu não sei se eu fui demais ou fui de menos. Não, tudo bem. A gente vai deixando, porque está interessante. Mas vai ter muitas perguntas, né, gente? Obrigado, Marcelo. Antes de passar as questões e as perguntas que vocês têm, com certeza vão ter muitas, eu realmente lamento não ter visto esse livro antes, porque com certeza teria muitos elementos importantes para a história do livro, a história da encadernação, né? E, provavelmente, esse livro, não sei, por ter passado por muitas mãos, né? Não estaria, talvez, ainda com a encadernação original, possivelmente. E, se tivesse, com certeza seria dos próprios jesuítas, né? Porque eles foram grandes encadernaadores da época, né? Na época da imprensa. Na história da imprensa tem muito... Eu vou falar muito sobre os jesuítas, que possivelmente foram um dos primeiros impressores e os encadernaadores daquele período. É realmente uma lástima não ter um vestígio desse material. Nem saber como era, se existia, né? Porque ela podia não estar completa, mas... Sim, sim. Poderia ter sido alterada, com certeza. Mas deixamos para o próximo, quem sabe. Quem tiver questão, por favor. Microfone. Oi, Marcelo. Pensando nessa questão da encadernação, você conversou com uma funcionária da década de 70, que teve acesso ao livro, ela não se lembra da encadernação como ela deveria. Olha, Thais, ela me disse que ela não lembrava de encadernação. Então, realmente, eu não sei se tinha uma encadernação, porque ela falou que ele estava enfrangado, ele já estava completamente solto. Mas pode ser que houvesse algum vestígio. E esse período em que ele ficou exposto, exposto lá no museu, nos arquivos da casa, nós temos vários slides. E a Anunciata me disse que tem fotos do museu. Então, eu fiquei pensando, teria que ter acesso a esse material para... Tudo bem, pode não ter foto direta do livro, mas pode ter ele, de repente, em algum instante, que eu consiga... Mas eu tive um problema, porque esse acervo não está tratado, eles não têm o material de leitura para esse tipo de... Então, eu não... Mas ela não se lembra realmente da encadernação. É porque eu também fiquei pensando, quando você diz que está faltando umas páginas, que é... Eu não sei como é que é o livro, a questão da análise de codicologia desse livro. Mas ali é um caderno de três bifólios. Sim. E ele se repete? Seria, então, uma perda de um caderno? Ou não? Tem vestígios? Sabe por quê? Porque ele foi restaurado, os cadernos foram montados novamente. Então, eu não sei se está respeitando o original. Porque, de qualquer forma, todos estão costurados. Suponhamos que um caderno bifólio, mas que está faltando uma página. Como é que ele fez? Se eu não me engano, são oito cadernos só. Eu tenho que ver direito. Eu vou procurar isso. Mas eu não sei se está respeitando. Respeitando. Porque a Anunciata já me disse que ele já estava completamente solto. Solto. Inclusive, ela me disse que, em um período, a Xerox do Brasil oferecia uma espécie de... Eles restauravam, como se fosse um BLDS da vida, que dava uma verba para restaurar. E eles fizeram alguns livros, mas que não quiseram fazer o formulário médico porque ele estava muito ruim. Já estava muito solto. Graças a Deus, né, Cuca? Mas eu realmente não sei. Eu não sei. A gente não sabe se essas folhas foram arrancadas, se elas já não tinham. Ou se perdeu, talvez. E como era um livro que ele era construído, ele era produzido à medida que eles iam trabalhando. Porque, sei lá, alguém mandou uma receita nova. Eles iam lá e acrescentavam, com uma espécie de agenda. Eu não sei se essa paginação, se eles acrescentaram alguma coisa depois. Pode ser que não esteja faltando nada. que o livro tenha sido assim. Alguma receita que foi acrescentada depois. Eu realmente não sei. São informações que são difíceis de recuperar agora. Por isso é a questão que eu bato nessa tecla da documentação anterior. Porque se a gente tivesse foto e tudo documentado antes, a gente teria pelo menos... Um pouco mais de informação para poder inferir. Obrigada. Acha alguém? Bom, eu estou super feliz. Porque é muito interessante essa revisão. e nós já... Nessas últimas semanas, houve, assim, algumas conversas sobre diferentes dissertações, sobre diferentes teses no campo da conservação e restauração, fundamentalmente aqui no Rio de Janeiro, no âmbito da cidade, no âmbito acadêmico da universidade. E nós observamos que essas questões de revisão do fazer, uma revisão crítica do fazer, ela está muito emergente, ela está muito atual. Então isso é fenomenal. Eu acho isso... Eu reputo isso, assim, de uma felicidade eu estar vivendo isso. Ou seja, da minha geração até agora, e eu fico mais feliz ainda porque aqui existem quatro gerações. Olha, tem o eu, o Edmar, você e o Guilherme. Quatro gerações. E gerações que vêm trabalhando e desenvolvendo uma temática com alguma ou com muita coerência dentro dessa proposta. Então eu acho interessantíssima essa revisão crítica dos procedimentos, como ele vem acontecendo. Eu acho que no âmbito das respostas acadêmicas isso é fenomenal. isso estabelece um diálogo, não uma crítica àquilo que foi feito, mas uma revisão. E essa revisão, se ela for amparada por toda uma sistemática, ela vai estabelecer as próximas ações. Por isso eu acho que eu reputo da maior importância o momento em que estamos vivendo no campo da conservação. E acho que isso vai dar um novo olhar. os novos profissionais realmente houve algumas questões dentro desse processo de elaboração de algumas técnicas, de alguns princípios. Mas, por outro lado, propicia essa reflexão. Então nem tudo está perdido. Eu acho que as reflexões que você ponderou na sua avaliação final, elas são importantes para uma nova etapa. E eu acho que somente a instituição será beneficiada. Como eu acredito que aqui a Casa de Rui tem essa trajetória. Então você tem aqui quatro gerações que realmente vai seguindo, delimitando uma coerência no fazer. Então é essa coerência que eu acho importante a gente ressaltar. Buscando acertar com muita coerência. Então eu acho que o campo da conservação e restauração fundamentalmente no Rio de Janeiro está de parabéns. E você mais ainda. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Nossa, eu achei que todo mundo fosse fazer uma pergunta. Já estão todos cansados. Satisfeitos? A Roberta não vai fazer pergunta. Eu conversei tanto com você antes. Eu já fiz nada. Eu já fiz nada. Eu já fiz nada. Eu já fiz nada. Provavelmente não tem mais nenhum vestígio disso. Nem na questão da confecção dos cadernos. E a encadernação é superimportante. Ele lá fez um trabalho sobre encadernação. Porque a gente não sabe quais vão ser as demandas futuras. O que as pessoas vão estudar no futuro? Alguém que elabore um trabalho sobre encadernação jesuítica não vai poder usar o nosso livro. Porque não tem encadernação. A gente não sabe registro. E não é nem uma coisa de dizer que foi perdida na restauração. Em nenhum momento eu disse isso. Eu disse que a gente não tem registro para saber se ela existia ou se não existia. Como era. Porque talvez pudesse ter, sei lá, alguma sobra. Não sei. Era costurado. A costura foi feita com uma linha nova. E as linhas antigas? Poderiam ter sido guardadas. A gente poderia... Era uma pista já. Era uma pista, enfim. Essas coisas são detalhes que parecem que não têm importância, mas que no futuro pode ser fonte de pesquisa. A gente não sabe. Não tem como adivinhar quais vão ser as demandas das pessoas no futuro. A encadernação nova é em tecido. Em tecido. Mas ela tem... Ela segue algum esquema que seria próximo ao do original? Ou você consegue identificar... Mas ele não tinha uma costura anterior? Você não consegue identificar que tipo? Não, não sei. Certamente ele era costurado. Ele foi costurado novamente. Então, eu não sei se foi respeitado a encadernação original. Porque normalmente a gente faz o mapeamento da costura, tira uma foto, põe lá no diagnóstico e depois a gente reproduz. Se a gente vai trocar, colocar uma costura nova com materiais novos, o que sobrar a gente vai guardar lá no envelope. É uma encadernação flexível. Sim. É flexível e com tecido. Eu nem sei que tecido aquele. É um tecido um pouco grosso, eu acho. Mas eu não sei. Muito provavelmente... Tecido não seria nunca, Edmar, eu acho. Provavelmente parece ser... Este que apresentou parece ser um brim. Um brim. Agora... Baseado em que eles utilizaram esse estilo? É. Não tem essa informação. A gente não sabe se foi uma escolha da instituição. Me parece, depois de analisar o processo, que foi uma escolha da empresa. Que resolveu, por ela mesma, fazer uma encadernação que ela achou que seria interessante para aquele livro. Quando você não especifica o que você quer, você não pode reclamar do que te entregaram. Tem os dois lados. Tem o especialista que tem que seguir a ética e as técnicas conveniente com a obra e também a instituição que tem que ter preparada para solicitar o serviço. Isso é tudo que ele já comentou anteriormente, mas é só reforçando. E eu acho que não foi tão ruim assim porque são bons restauradores que fizeram. E a encadernação... Está restaurado, está bacana, dentro do possível. A minha crítica é realmente com relação à história, o que eu quero saber sobre ele antes que eu não tenha como saber. Mas, assim, é uma encadernação bacana. Está protegendo, está lá esteticamente. Eu não faria. Eu não faria uma encadernação em tecido nunca para um livro como esse. Sei lá, de repente uma flexível em pergaminho para dar uma exagerada ou em couro, mas... Enfim, a gente não sabe também. Em 2000, em 2000 para cá, mudou muita coisa. Até na nossa área também. A gente vai evoluindo tanto. Sinceramente, eu acho que não mudou nada. Não, eu acho que não mudou desde os anos 70 e isso já acontece. Então, na realidade, há um atraso, e nós vamos ver o atraso na formação dos profissionais no Brasil, e isso é uma questão que está sendo debatida, como isso acontece, esse distanciamento entre o fazer e o pensar. Então, a técnica desenvolvida sem a ética em relação ao objeto gera isso. Então, você aprendeu a fazer uma técnica e você reproduziu muito bem. Mas poderia ser feito num livro corrente ou numa obra rara, porque a distinção aí não havia limitações. ou seja, se você não sabe o que é uma obra rara e uma obra corrente, você usa a técnica indistintamente. Então, o grande movimento de interpretação e assimilação do conceito que conservadores e restauradores trabalham de maneira diferente. Não são artesãos. Não é uma técnica que vai definir esse fazer. Então, é a reflexão, é isso que você está sentindo falta, dos elementos que propiciam a tomada de decisão. Então, quando você esquece isso, você volta lá para os anos, para os primórdios da restauração, propriamente dito. Onde a habilidade fundamental é a sua habilidade artesanal, a sua habilidade manual. Não há reflexão sobre aquilo que você está fazendo. Então, eu digo que não houve evolução porque nos anos 70 já era isso. Se você for buscar na evolução da formação do profissional em outros países, isso já acontecia. Você pode me perguntar por que nós demoramos tanto a assimilar esse conceito. Então, as nossas instituições demoraram muito tempo. Quando eu sempre tinha um problema em relação, eu sempre dizia, há um movimento político de formação de profissionais que ficavam dentro das instituições e não se importavam quando objetos sob a sua responsabilidade saiam para ser tratados fora da instituição. Então, esse ato propicia isso. Então, você é bem informado, você está ótimo, pego meu livro e mando para um outro resolver o meu problema. Como você disse, voltará aquilo que o outro decidiu. Não aquilo que foi amparado por uma decisão técnico-científica, reflexiva sobre aquele objeto. Então, eu acho que agora não. Agora essa conversa está sendo mais de mão dupla. Então, você solicita. Os editais têm que ser trabalhados com algumas questões já formais e fechadas. Então, não é apenas, eu digo, a bancada. O escritório também toma decisões e são relações muito próximas entre aquele que solicita o serviço e aquele que está desenvolvendo o serviço. Isso que você falou foi perfeito. Porque é exatamente isso que a gente observa. Porque, às vezes, fica uma questão tão... É tão técnico, é tão prático, que as pessoas só sabem que restauraram. Sei lá, se forem entregar, está demorando um pouquinho. Ah, vou passar um tempo, vou ver. Isso estava comigo. Porque não é só a questão da técnica. Você tem que saber o que é aquilo que você está pegando, o que é uma obra, o que aquilo representa para a instituição, antes de a gente ter visto. Perfeita a sua colocação. Obrigado por mais um ensinamento. Ok, gente. Não tendo mais questões, tenho a agradecer, Marcelo. Obrigado. Prazer em ter recebido aqui mais uma vez. E de muitas, enfim, surgiram. Então, agradecer também a todos pela presença. É mesmo? Foto, foto só depois. E convidá-los para o próximo Memória e Informação, que eu não sei qual o próximo, qual é o título, mas daqui a 15 dias. E em julho nós vamos ter do Guilherme aqui. Você vai ter que voltar a prestigiar, prestigiar, né, prestigiar a outra geração, a nova geração do que está fazendo. Obrigado a todos. Tem um cafezinho aqui fora, se vocês quiserem. Não tem lanche, mas tem café. Não tem lanche de café. Obrigado.